Hoje pela manhã na PR-462 em São João, no trevo sentido da comunidade de Vista Alegre, por volta das 9 horas e 45 minutos, um acidente envolvendo esta Ford Pampa e uma motocicleta foi registrado. O SAMU atendeu ao motociclista que teve fraturas nas pernas e em um dos tornozelos. Ele foi encaminhado a casa hospitalar para mais atendimentos médicos. O motorista da Mini Bicap saiu ileso deste acidente. Aplausos